Abaixa! 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 Começa! Segura! 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 Eu vou avisar! Eu vou avisar! Eu vou avisar! Sai! Fala! Fala na setora! Fala na setora! Espera! Vai lá pra trás! Viva! Viva! Fala pra trás! Segura! Segura! Cuidado, cuidado! Segura! 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 Um, dois, três, 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 três! Não, não, não! Todo mundo! Brasil e Brasil! Até o novo mundo! Agora! Agora! Um, dois, três, dois, três! E já! Tare! Tare! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL